Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo eu vou te dar uma dica ótima de swipe files, tá? Swipe files são arquivos, é uma biblioteca que você tem de coisas prontas, de copy pronta, que você adapta, que você se baseia para criar as suas próprias copy. E muita gente pensa em criar modelos, templates, espaços, mas à medida que você vai se tornando mais experiente em copy, um swipe file nem sempre é aquele que tem um digite aqui o nome, digite aqui a dor, coloque aqui o desejo, não precisa disso, você já olha uma copy e já consegue imaginar o que você pode substituir. E para isso o legal é a gente fazer uma viagem no tempo. Vamos nessa! A viagem no tempo se baseia em você olhar copies de pessoas que escreveram grandes cartas de vendas no passado, porque hoje a gente vive numa bolha de copy, principalmente no Brasil. Como está se popularizando, todo mundo lê as mesmas coisas, olha as mesmas coisas, segue as mesmas pessoas e você fica numa bolha, porque é difícil você imaginar o mundo inteiro de copy quando você vê que as mesmas autoridades, as mesmas pessoas que gravam os vídeos e compartilham o conteúdo. Não que quem hoje ensina a copy no Brasil não tenha conhecimento. Lógico, a galera está muito bem informada, está tendo bastante conhecimento, eu estou fazendo o máximo que eu posso também para estar ajudando, mas se você for direto na fonte, você vai perceber que você vai entender um pouco mais da essência do copywriting. E a fonte é você olhar jornais do século passado, ou jornais da década de 50, década de 60, de 70, ver na época como eles escreviam cartas mesmo, cartas de vendas que eles enviavam pelos correios. E isso é possível graças à internet, a gente consegue acessar esses materiais extremamente antigos e colocá-los na nossa biblioteca para ser o nosso swipe file. Aí você pode adaptar essas próprias cartas de vendas dos anos 50 e usar hoje em dia. Você vai se surpreender como as coisas não mudaram muito. Muitos dos argumentos que a gente usava lá nos anos 50, a gente não, né? Os copywriters de antigamente usavam nos anos 50, ainda a gente usa hoje. Por quê? Tem internet, tem tecnologia, tem um monte de coisa, mas no fim das contas, as dores, os sonhos, as aspirações continuam as mesmas, beleza? Então, eu te indico swipe.co, swipe.co é S-W-I-P-E-D.C-O. Vou colocar o link aqui na descrição. Acesse esse site, comece a olhar, revira, olha por nicho, olha por mercado, olha por estilo. Você pode também definir um autor e ler tudo sobre o autor que você quiser entender melhor. Você vai ver cartas geniais que venderam milhões na época e se tornaram fenômeno dentro do copywriting. E ali você vai conseguir ter uma base muito legal de onde surgiu o copywriting de hoje, o copywriting contemporâneo, vamos dizer assim, que tem como base total essa galera, esses publicitários, redatores lá da década de 50, 60, 70 e 80. Fechou? Então, acessa lá agora, comece a baixar, salve sua lista de swipe files, coloque dentro de um arquivo para você estar sempre olhando, sempre analisando, estudando e assim você está criando suas copies a partir de copies já vitoriosas, aumentando sua chance de sucesso. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.